Fala rapaziada, beleza? Bricks na voz em tropa Tropa é o seguinte, estamos aqui no evento da Angelical, magia espremiada, beleza? Vai deixando aqui likezão, inscreve no canal, compartilha pra já esse vídeo, beleza? Vai ajudar muita gente aí, e é isso aí rapaziada Estamos aqui com 700 diamantes, tropa, e 20 reais, 20 reais jogado fora, tá ligado, né pai? Que aqui eu vou tentar pegar a Angelical, não sei se eu vou conseguir pegar, tá ligado rapaziada? Que esse evento é muito roubado, meu pivete Aí são as premiações, tropa, que vocês podem pegar, beleza? Evento roubadaço E é o que eu falo, tropa, é... Skin não vai definir sua jogabilidade, rapaziada O que define sua jogabilidade, tropa? É o seu estilo de jogar, rapaziada Se você jogar bem, a skin não vai efetivar em nada, entendeu? Então não gasta tanto dinheiro com o jogo não, rapaziada Um dia o jogo também vai acabar, beleza? E aí, o jogo acabou, vocês vão ganhar o que com isso? Porra nenhuma Então é isso aí, se for tentar, tenta só uma vez, 20 reais, entendeu? No máximo, estourando, beleza? E é isso aí, bora aqui, bora arrumar o que vamos, tropinha Tenta pegar aí, beleza? Com 700 diamantes, rapaziada Se não pegar, vou ficar triste e vou Mas é assim mesmo, não fique triste não Não gasta mais e pronto, rapaziada Um dia o jogo vai acabar e ele vai se lascar todinho, tropa Gastamos à toa, beleza? Está lá descarregando, mas é isso aí Ramos embora, tropinha Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral, beleza? O que define sua jogabilidade, o jogo é sua jogabilidade Não skins, beleza? Vamos embora aqui, tentar aqui pegar, beleza? Com 700 diamantes, rapaziada Eu sei que não vai ser fácil não, mas vamos embora, tentar O neto está ruim Pegamos os óculos aí que já temos Mas é isso aí, vamos embora Vou usar pedra não, que o bagulho é de 40 só, rapaziada Só roubado, ó Muito roubado aí, gente, tropinha Ih, porra, quero scanner Deixa o like, hein, rapaziada Deixa o likezão, se inscreve no canal, beleza? O povo mandando pedido pra mim aqui Só scanner, gente Cê é louco Tchimare, tá roubado não, menino Tchimare, tá roubado não, menino Tchimare, não, fechar aqui e abrir não Pronto, tem condição? Não, 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 não Cê é louco, meu piveto Tropa, deixa o like aí, beleza, rapaziada Escreve no canal e compartilha pra geral Esse evento é impossível de ganhar Fácil Aí, viado, só fragmento Cê é louco, é? Bugou, foi? Puta que pariu, Garena Desgraçada Não tem condições, tropa Não tem condições É dinheiro de jogar do fora, tropa Não gasta dinheiro nessa porcaria, não, rapaziada Deixa de ser besta Gastar dinheiro numa porra dessa Só dá fragmento Cê é louco, meu piveto Cê é louco, meu piveto Não gasta, tropinha, não gasta Cês tão jogando dinheiro fora Investe em outra coisa que é melhor Que cês fazem, rapaziada Isso é jogo de Compre o passo que é melhor O passo de elite Eu acho que não vai vir nem barato esse mês Aê, tropinha, nada Tá vendo? Não gasta dinheiro nesse jogo Vai nojento, tropinha Não gasta, não gasta Tamo junto a nós Escreve no canal Compartilha pra geral E tamo junto a nós, rapaziada Foi só passar essa visão pra vocês, tropinha Não gasta tanto, não vale a pena não, beleza? Valeu, tamo junto a nós E fui! Tchau! 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 Obrigado.